Fala, senhores! Será que é possível jogar Paintball com uma calibre 12? Parece que só cabem duas bolinhas no buraco. Vamos dar uma fechada aqui com a prensa da WM Recargas e partir o testar sem engembração. Boito era 2001, alvo a 6 metros. Hora da verdade. Olha, pela sujeira que ficou no cano, parece que uma das bolinhas estourou dentro. E, pelo visto, nenhum acertou alvo.